Ricardinho, o rei das embaixadinhas, continua firme rumo a novo recorde. Daqui a pouco, às 8 horas, ele completa 31 horas sem deixar a bola cair. O rei das embaixadinhas continua firme e forte no desafio de bater o próprio recorde. A façanha começou ontem ao meio-dia e 50. Ele que já esteve 28 vezes no Guinness Book, o livro dos recordes, por permanecer mais tempo batendo balãozinho. Mas este desafio está quase chegando ao fim. Mas não está nada fácil. Às 31 horas, batendo balãozinho deve terminar às 7h50 da noite de hoje. Mas o rei das embaixadinhas teve imprevistos hoje à tarde. Como o Ricardinho fica o tempo todo olhando para baixo por causa da bola, ele teve sangramentos no nariz. O tempo todo você olhando para a bola, ventando muito e tudo, então você começa a fazer um esforço. Além do que você estava preparado, você sente muita panturrilha, o tendão e na coxa do adutor. Mas nada que desanime o rei das embaixadinhas. Apesar de todo o desgaste, sofrimento e sacrifício, ele vai continuar até completar as 31 horas. Ricardinho, com sua determinação, chamava a atenção de quem passava pelo Serra Dourada. É um recorde mundial, né? Mundial, ele está no livro, também no Guinness, né? É muito bom, muito bom para o Brasil, né? Então, admirado de ver assim, como é que o cara consegue ficar 31 horas batendo balãozinho, ontem a gente ficando isso aqui em média uma hora e não parava não. É terminação, hein? E vai bater o recorde dele, né? O próprio recorde dele. É...